Eu tô postando diariamente sobre Alitia Picanã, né, ou como tá chamando aqui no Brasil, o canto do pássaro. E é uma série que vai agora, acho que dia 13 de setembro, se eu não me engano, vai vir a terceira temporada. Acho que é o dia 13 que eles vão lançar. Já começaram as gravações e hoje a Birgem publicou, eu vou falar da semana, tá, do que publicaram sobre a série, que disse que uma atriz que o pessoal tá falando aqui que é muito boa, chamada Pelin Akil, vai entrar com uma nova namorada de Ferit. Vai ter essa diferença de dois anos, tá, de quando a gente termina o capítulo 7.3 pra esse capítulo 7.4 da terceira temporada, e os dois estão separados. Aqui a Birgem fala o seguinte, o novo projeto de Pelin começará em Alitia Picanã. A série de fenômeno da Star Plus, né, Star TV, será discutida novamente com a sua história renovada numa nova temporada. E Alitia Picanã foi lançada no set, voltou ao set na sexta-feira passada. O chefe da OGM Pictures, o Nur Guvenetan, está trazendo um novo fôlego pra série que ele cuidadosamente preparou. Esse homem não deve ver a série, não deve escutar o fandom. Depois de dois anos de lapso de tempo, veremos Ferit, que deu a sua vida, que é dada, né, através de Mert, Ramazan e Demir, se mudou. E Diar entrou na sua vida. Diar seria o papel dessa moça chamada Pelin, que não é a Pelin que a gente já conhece, tá, gente? Pelin, a atriz, apertou a mão de Akil, a atriz bem-sucedida e linda que Ferit valoriza muito, e que é mais velha que ela em idade e vai desarmar sua memória. Não entendi isso. Essa tradução aqui tá capenga. De acordo com notícias vazadas dos bastidores, as cenas de Pelin e Akil começaram amanhã. E Ali Chapkanan já está no topo da série que aproveitou seu nome na nova temporada. Aqui os comentários são os seguintes, e eu concordo com todo mundo. O Nur não percebeu que as pessoas estavam assistindo essa série pra ver Ferit e Seiran. Uma menina comentou isso aqui, eu concordo com ela. Que o dia em que comecei a ver essa série seja amaldiçoado. Uma comentou aqui em inglês. Eu nunca vi um produtor tão obsessivo com o nome antes. Duas temporadas com personagem insuportável chamado Pelin. Quando ela vai embora na nova temporada, uma atriz com o mesmo nome. Tenha misericórdia, dê audiência o que ela quer. Outra comentou. A Afrimert junto sempre serão melhores pra gente. A Afrimert e Ramazan Demir. Tá todo mundo aqui. Os principais atores, Afrimert, não estarão juntos nessa temporada? Melhor nem fazer outra temporada. Tem uma aqui que é fã da atriz e disse. Por que uma atriz como Pelin se propôs a isso? Ela não assiste essa série? Ela não sabe que vai ser odiada? Que tipo de serviço é esse? Pra que isso? Se alguém entender, me avise. Uma outra comentou. Pelin aqui cometeu o erro de sua carreira. Espero o melhor para ela. Aqui também tem outra dizendo. Só assisto por causa de Mert Ramazan Demir e de Afra. Outro falando. Estão a fazer uma série dessa temporada com no máximo três episódios. Será cancelada. Vamos boicotar. Aqui tá escrito. Você precisa escrever livros sobre como enterrar seu projeto de sucesso. A série tinha enredo e agora parece não ter. Eterrou o amor até a sepultura. Criou divórcios. Matou personagens. Inventou-se uma doença mortal. A temporada ainda não começou, mas por causa das notícias, eu não quero nem assistir essa série. Ai, gente. Olha a paz desse lugar. Uns dias atrás, o Mert chegou de viagem. Como sempre ficam aqueles jornalistas, né? Enfim, no aeroporto, ali no saguão, esperando que ele saísse. Ele chegou de Bali, se eu não me engano. E eu tive que tirar o áudio, né? Porque tem direito autoral. Mas ele disse o seguinte. Perguntou se ele tinha alguém depois da separação. E foram faladas várias coisas. Que ele tinha ficado com mulheres lá. Ele não confirmou nada. Realmente ele confirmou que ele não tá com a África. O coração dele tá vazio. Que ele voltou pra gravar. E chegou a se falar também, né? Então, agora, ele já tinha saído antes. Que ele vai tá sem ela, né? Vão tá separados. E que ele vai ter agora essa personagem. D.A., sei lá como é o nome dela. Que é vivida por essa atriz chamada Pelin. É como ele sempre simpático. Tirando foto com os fãs. Mas, né? Fugindo um pouco ali dos jornalistas. Porque é sempre a mesma pergunta, né, gente? É só sobre vida pessoal. Eles querem saber. Estão separados, gente. Já deu. Né? É isso. É sobre isso. Essa terceira temporada não foi só essa moça que vai entrar, não, gente. Né? Tá igual aquela música do Cazuza. Se você achar que eu estou derrotado. Saiba que ainda estão rolando os dados. Novos atores estão chegando pra Dialyte Apkanan. A nova temporada será lançada no dia 13 de setembro. A série dirigida por Alptekin Bostuk. E Burju Alptekin. Vai abrir um lapso de tempo de dois anos. Na série onde Sinan joga. Onde Sinan atua, né? Tchank Torun. Tchank Torun é o do outro negócio. É Tchank Sokut. Na vida de Seiran. Também entrará na vida de Ferit. O ator que vai dar vida ao papel será determinado essa semana. Diz que Djar será mais velha que Ferit em idade. Novos atores estão a juntar-se a série em que se fala nos bastidores que uma jovem vai entrar na vida de Orhan. Protagonizada por Enre Altu. Entre esses nomes... Mas, gente, o Orhan não morreu, não? Ué, eu achei que esse homem tinha morrido. Não morreu, não? E quem são esses quatro aí? Esses quatro rostinhos não falam o nome? Aqui embaixo está escrito assim, ó. Novos atores. Então, onde está? Entre esses nomes estão Selim Beli Saham, Serabetu, Aizen Cezerel Osman, Aizen Cezerel Sevda e Hazal Arati Betudar. Gente, mas que coisa confusa. Gente, tinha que ter um negócio que traduzisse melhor, né? Está uma desgraça isso aqui. Enfim, essa gente toda aí vai entrar. A gente vai descobrir quando começar a gravação. Gente, o moço que vai entrar para a Seirã é esse rapaz bonito aí que eu vou botar as fotos. Que já está sofrendo hate, coitado do bichinho. O nome dele... Cadê o nome dele? É o nome do ator, né, gente? Não é o nome do personagem. É... Cadê? É o Ozan? Seria esse? É... Eu acho que é isso, gente. O nome do bonitão aqui. Vamos ver o que a gente entende melhor aqui no final. Bom, vai ter um macho para a Seirã. E o pessoal já está com raiva. Eu nunca gostei muito desses dois juntos, né? Mas já que a gente estava vendo, né? A gente estava gostando. Chen Sotuk tornou-se Sinan de Ali Chapkanan. Então o nome dele é Chen Sotuk. As filmagens da terceira temporada da série Fenômeno começaram ontem com as cenas de acampamento em Sili. A série de TV aparecerá diante do público com um salto de dois anos e uma história renovada. Na série escrita por Zeynep Bonche, o público será presenteado com Seirã, afra, e ferite, bem diferente depois de vivenciar todo tipo de amor e intriga. O personagem Sinan entrará na vida de Seirã. O ator que interpretará Sinan foi anunciado. O papel será desempenhado por Chen Sotuk. O belo ator trará um novo fôlego a Ali Chapkanan. Já apareceu nas séries de TV Chukur, Duran e Kopuk. Chen Sotuk apareceu recentemente diante das câmeras no filme Barda, dirigido por Rande Turkel, escrito por Chen Osuduru e Ozan Aat. Não é fraca não, hein, Seirã? Tá comendo só pelas beiradas, amiga. Gente, quando começaram as gravações, novamente, né, essa semana, foi noticiado pela Birjen que a Seirã, na verdade a atriz A, ela tem um contrato em que ela estava de peruca. Não me parece peruca isso, né? Pode ser que eu esteja errada? Pode ser. Tem um fandom muito forte de Seyfer, né, e de Afran, que é muito talibã, eu sempre falo isso, né, eu odeio radicalização, ficar atacando as pessoas, mas eu entendo que tem uma mídia que é muito suja. A Birjen, ela erra algumas vezes, ela não acerta sempre, mas ela não me parece aquela pessoa tão suja quanto é, por exemplo, aquele Bilal que toda vez dá umas coisas mentirosas, eu cheguei a noticiária, porque eu tive que pedir desculpa, porque ele mente que não se sente. Nesse caso, a gente sabe de duas coisas que são realidade, né, na Turquia. Isso eu sempre bato nessa tecla. Eu sei que a gente se emociona muito com os casais que têm química em cena, e quando ele se envolve, a gente fica torcendo. Aconteceu com Keren Bursin e com Randeia. Aconteceu com Zan Yaman e Demetrius Demir. Aconteceu com... Bom, a Tchere Baisel acabou ficando com o rapaz, né, que está com ela até hoje. Mas aconteceu várias vezes. Alp Navruz e Aisha. A Afra e o Mert, eles têm muita química juntos. Isso ultrapassou as cenas, né, ultrapassou a realidade ali. E foi para a realidade, ultrapassou os bastidores, as gravações, foi para os bastidores. Só que toda vez que esses casais turcos se envolvem, vocês podem ver que eles não são amigos depois. Eles não se falam, eles não aceitam trabalhar juntos. Então, isso para mim é muito louco. Talvez que eu seja brasileira, mas eu também não me dou com nenhum ex-namorado. Então, talvez eu entenda, porque pode ser que o ranço restaure, né, eu não sei se eu bato ali, se eu tenho algum ancestral turco, porque eu realmente também não sou fã de ex-namorado. Mas como eles são atores, né, eu achei que eles tinham as cabeças mais liberais. Não tem. Eu acho que vai ser uma sopa de climão, os dois juntos. Não sei se é verdade, tá, digo aqui, mas foi dito na mídia turca que a Afra pediu para diminuir as cenas de romance entre eles. Não acredito que o roteirista teria mudado a série. Eu acho que isso já estava na cabeça dele. Ele pegou e aproveitou e talvez não junte mais o casal. Sim, deu um final separado. Pode ser, porque a gente espera tudo. Aqui está dizendo o seguinte, eles começaram a gravar. A terceira temporada começará com esse lapso de tempo, que eu já disse 500 vezes aqui, porque a Berdinha repete nos textos. Personagens novos e contrastantes, desenvolvimento emocionante para acompanhar essa história, que vai impactar o público na tela durante a temporada. Muita gente aqui comentando, né, inclusive tem o casal agora, que é casal da vida real, a Beril, né, e o rapaz aqui, que eu nunca lembro o nome dele, que é o que faz o Abidin. Eles estão ali. E saiu uma fofoca deles também, né, o nome dele é Ersin Ariti. Eu sempre esqueço o nome dele. Saiu o seguinte sobre ele, já vou emendar aqui. Os três voltaram para gravar, o Mert vai entrar essa semana. E aí falou o seguinte, A interessante verdade por trás da saída de Ersin e de seu empresário. Dia 19 de agosto, o casal de... Casou-se, né, os atores de Alitiap Canan, Beril Pozan e Ersin Ariti. Tornou-se revelado que havia uma razão por trás dele deixar a agência de gestão onde trabalhou durante muito tempo. Casamento de Beril Pozan e Ersin, os atores da série, foi amplamente discutido, já que nos bastidores a situação resultou na saída de Ersin da agência que era empresariado. A razão do incidente não tem a ver nada com o roteiro da série. É que a empresária dele era ex-namorada. É o... Gente, é isso mesmo, né? É a ex-namorada dele? É Aisegu. E o ex-namorado de Beril Pozan e Erden Canacha com quem ele sentou na mesa de casamento. É, enfim, acho que a empresária é a ex-namorada dele. Gente, então ele estava... Ele estava namorando, né, meu bem? É... Vocês lembram quando ela fez a da Massalia, que ela se envolveu com o Seu Madruga? Sempre chamam esse rapaz de Seu Madruga. Pois é, é isso mesmo. O casamento de Beril Pozan, atores da série, da agência de gestão, foram muito comentados. O motivo do incidente, que lembra o cenário de uma TV, é que Erden Cainardia, ex-amante de Beril Pozan, com quem o empresário de Ersin se casou, também é ex-amante. Gente, Erden Cainardia é aquele ator? Vamos ver. Eu vou aqui falando com... É ele mesmo, é o Seu Madruga. É o ex-namorado dela. Não falei? Eles fizeram a da Massali e eles ficaram namorando um tempo. Então ele não namorava a empresária. Ele saiu porque... É isso? Eles eram da mesma agência, né? Da agência de gestão, foram muito comentados do bastidor. O motivo do incidente, que lembra o cenário de uma série de TV, que é Jean Arcaia, ex-namorado de Beril, com quem o empresário de Ersin Ariti, Aisegu, se casou. Quem é Aisegu? Aisegu é o empresário? Deve ser o empresário, gente. Não sei. É, não sei quem é essa criatura. Enfim, esse turco aqui está muito ruim. É, antes de Beril Pozen se tornar namorada de seu marido, Ertin, ela teve um relacionamento com o Erdem Cainardia, de quem se tornou próxima no set de TV, a da Massali. Erdem Cainardia também estava apaixonado... Gente, Erdem Cainardia também estava apaixonado pela empresária de Erdin Ariti, antes de ter um caso amoroso com Beril. E antes desse relacionamento, Erdem Cainardia também era amigo de Ersin, porque ele era empresariado por sua namorada. Ai, gente, que confusão. Esses quatro também se reuniam em ambientes sociais de vez em quando. Erdem Cainardia deixou a empresária de Ersin Ariti e tornou-se namorado de Beril Pozen durante a da Massali. Beril Pozen terminou com Erdem Cainardia e começou um caso de amor com Ersin Ariti. Ih, gente, mas isso aqui está muito Léo Dias. Essa relação inicialmente mantida em segredo foi levada à mesa de casamento na semana anterior. Essa situação resultou na saída de Ersin Ariti de sua... do seu empresário, né? Da empresária... Ih, eita, Lili! Eu aumento, mas não invento. É isso. Eita, que agiripoca piora. Eita, que agiripoca piora. Eita, que agiripoca piora. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eita, que agiripoca melhorou. Eu conheço.